...permanece, a prisão é necessária para que essas atividades parem. A lei orgânica do município diz que o vice, Marinho Sampaio, do PMDB, deveria assumir a prefeitura, mas ele renunciou. O momento é muito difícil para poder assumir uma prefeitura na situação que está. Quem garante que eu não vou ficar inelegível para o resto da vida? O presidente da Câmara, Walter Gomes, do PTB, que poderia assumir a prefeitura, foi afastado, suspeito de receber propina. A vereadora, que está interinamente na presidência da Câmara, também não quer assumir. Se eu deixo a mesa diretora para assumir a prefeitura, a Câmara simplesmente vai ficar acérfala, sem comando. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi acionado pela Câmara de Vereadores, mas disse que não vai designar um juiz para responder pela prefeitura de Guimarães Preto. Enquanto o substituto legal não assumir, o secretário de governo é que responderá pelo expediente da prefeitura, no caso Marcos Bersotti. Mas o ofício do TJ não deixa claro se ele terá as mesmas atribuições da prefeita. Essa manifestação, na realidade, do tribunal também não aumentou os meus poderes, vamos dizer assim. Eu continuo tocando o expediente administrativo. Sem prefeito e sem uma solução à vista, a cidade virou um falso. Prefeitura, gabinetes abandonados e protestos de servidores que exigem o pagamento do 13º salário. Para pagar o 13º dos 9 mil servidores, a prefeitura precisa de pelo menos 23 milhões de reais. Mas hoje não tem um centavo em caixa. Para completar, a justiça determinou que o pagamento seja feito até a terça-feira da semana que vem. E que em caso de descumprimento, a prefeitura pague multa de 100 mil reais por dia.